Olá, meu nome é Douglas Santucci, sou jornalista da Band, e daqui a pouco vou acompanhar a visita do presidente Lula à China. E vou aproveitar também para conhecer um pouco mais dos projetos de eficiência energética, de transição para a energia verde do país, que já tem muita experiência nessa área. O Brasil busca projetos nisso. Por isso eu quero conhecer a fábrica da BYD de veículos elétricos, marca chinesa que está entrando no Brasil, e também a cidade de Shenzhen, que é um exemplo. A primeira parada desta viagem é BYD. Para conhecer um pouco mais desse trabalho e ver a fundo o desenvolvimento deles. É muito interessante que nós começamos em um restaurante em Shenzhen, com apenas 25 employees. Mas agora nós crescemos com essas empresas globales, com nossos fooprinhos em seis continentes, e mais de 400 cidades em todo o mundo. Isso é mais familiar para mim. No Brasil, nós temos muitos buss de BYD. Sim, o que você está olhando é o bus chamado K9. É o primeiro bus de comércio operado comércio. Foi lançado em Shenzhen, e agora está retirada de 8 anos de serviço. É um bom bus, e muito seguro. Sim. A BYD lançou uma estratégia chamada public transporte e eletrification em 2010. Nós realmente contribuíram para a sustentabilidade da nossa comunidade. Eu quero ver a sua tecnologia mais importante no Pratik. Sim, agora vamos ver a análise de penetração. Sim. Então, isso teve uma reação muito violenta, certo? Sim. Então, a máxima de graça pode chegar a 600 celsius em um instante. Sim. A temperatura pode chegar a 30 a 60 celsius. Sim, é muito seguro. Houve muita pesquisa para desenvolver essa bateria. Sim, atualmente, nós temos mais de 69 mil personelos de R&D trabalhando na BYD. E, para qualquer tipo de progresso tecnológico que nós fizemos, deve haver muitos, muitos experimentos e experimentos atrás. No desenvolvimento de carros elétricos, a segurança e a duração da bateria são essenciais. Pontos que a bateria da BYD é destaque, aumentando a confiança dos consumidores no carro elétrico. Pega uma carona com a Lisa agora. Vamos lá. Então, Douglas, você já testou o carro da BYD antes? Sim, eu tive uma experiência com a BYD no Brasil, e é muito bom. E foi uma empresa que saiu da fabricação de baterias, e hoje apresenta uma alta tecnologia em produtos, e esse clima é de inovação, sempre buscando soluções para as pessoas e soluções também para as cidades, soluções amplas que podem fazer as cidades se desenvolverem e atingirem metas cada vez melhores de utilização de energia limpa e de sustentabilidade. Então, foi muito importante ver esse trabalho todo da BYD, e agora eu quero ver como que isso funciona na prática. Vamos contar em 30 segundos quantos carros elétricos passam por aqui, valendo. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carros elétricos em 30 segundos, é impressionante. Acho que nenhuma outra cidade do mundo consegue isso. Eu tive a experiência de dirigir o carro da BYD entre São Paulo até a minha cidade natal no Brasil, uma viagem de 400 km. Durante o trajeto, sempre estava preocupado se o carro ia ter eletricidade suficiente, ou se iria encontrar um posto de recarga de bateria. Será que os motoristas têm o mesmo problema em Shenzhen? Conversei com um taxista da cidade para saber. Olá! 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 Você é de onde? Eu sou do Brasil. Ah, você é do Brasil. Eu gosto muito do Brasil do Brasil. Eu gosto muito do Brasil do Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. Temos muitos jogos, vamos assistir um juntos ainda. Ok. Há quanto tempo você trabalha com isso? Há quanto tempo você trabalha com isso? Há 12 anos, eu trabalhei o nosso transporte de transporte. Há 11 anos. Normalmente em um dia corrido, quantas vezes você precisa recarregar o carro? Um dia, um dia, um dia. Esse carro não vai ser um dia só. E nesse tempo que você está na rua rodando, você viu praticamente a evolução do carro elétrico. Hoje em dia eles funcionam muito bem. Sim. Os motores estão correntes e agora estão correntes 400 km. E aqui em Chenzhen você tem medo de, por exemplo, ficar sem bateria? E quanto você economiza com essa tecnologia? E o que acontece aqui é impressionante. O número de carregadores, a conversa com as pessoas mostra que eles não têm nenhuma preocupação, por exemplo, em ficar sem bateria, porque são muitos pontos de recarga espalhados pela cidade. O transporte público de Shenzhen levou 10 anos para completar essa mudança do combustível fóssil para a fonte elétrica. Gostaria de saber como isso foi feito. O transporte público de Shenzhen levou a 100% elétrico. Como foi possível concretizar isso? Foi muito impressionante ver de perto o que acontece em Shenzhen. É uma cidade que cresce muito e que as políticas públicas acompanham esse crescimento, porque senão seria um crescimento desordenado, um crescimento que geraria bagunça. E o que a gente vê aqui é muita organização. Não adianta nada incentivar o uso de carro elétrico se a cidade não tiver uma estrutura para isso. Na verdade, é a estrutura que vai incentivar a utilização de carro elétrico e de energia verde. Nossa, muito bonito aqui, hein? Impressionante. Esse é o melhor ângulo. Agora é só esperar o trem chegar para a gente fazer uma bela imagem pegando tanto o teto quanto o trem. Vocês vão ver, vai ficar boa. Olha, acho que essa não é só a estação de metrô mais bonita que eu já vi. É mais bonito que muito aeroporto, mais bonito que muito ponto turístico. Isso daqui é um ponto turístico. Para uma cidade com uma densidade populacional de quase 9 mil pessoas por quilômetro quadrado e uma população total de mais de 17 milhões de habitantes, os meios de transporte tradicionais obviamente não podem atender às necessidades de viagem. Então, qual é a solução de Shenzhen para resolver esse problema? O que é isso? Boa noite a você. Boa noite a você. Boa noite a você. Aqui é o Sânân Pimxá Jún Ba站. A gente pode usar o Sânân Pimxá Jún Ba站. Ou usar o Sânân Pimxá Jún Ba站. Jún Ba來了. Jún Ba設定 é muito bonito. É muito legal. É muito legal. Eu gostaria que você explicasse qual é a tecnologia aplicada nesse trem. O Sânân Pimxá Jún Ba站 é todo o símbolo de equipamento. Então, a regulador o sistema útero é como um grande local. A轉otividade parte daerasca. A calculadora que é muito forte. E aí, você pode ter acesso a todos os lugares que têm um tipo de tecnologia. O Sânân Pimxá Jún Ba站. O Sânân Paulo é uma cidade internacional da cidade. O Sânân Pimxá Jún Ba站. Na cidade de São Paulo, a linha 17 do metrô está sendo construída pela BYD, em uma cooperação entre China e Brasil. Esperamos que um dia possamos pegar o trem elétrico no Brasil. Ele vai ligar o centro da cidade até o aeroporto internacional de São Paulo. Olha quanta criança brincando. No final de semana, os pais trazem seus filhos aqui no parque de Lianhuaxan. Tem milhões de carros aqui, passando em volta do parque, inclusive, mas com energia limpa. Por isso, o ar aqui é muito agradável. Tem um cheiro de grama, um cheiro de flor, nem parece que você está no meio da cidade. E é muito legal ver como o esforço do governo dá certo. Nos últimos 40 anos, a cidade chinesa foi pioneira na reforma e abertura da China. O apoio para as indústrias e a concentração de talentos fizeram com que a cidade se tornasse um centro de inovação científica e tecnológica no país. Shenzhen tem não só indústrias tradicionais, como a BYD, mas também Huawei e Tencent, duas gigantes do setor de TI, tecnologia da informação. Aqui é o centro de TI, tecnologia da China, e aqui nós fazemos dois tipos de jogadores de jogo. Olá, boa noite a todos. Começamos agora uma narração um pouco diferente de jogo. Não estou acostumado com esportes, não. No Brasil, a gente é mais acostumado com futebol, então vai ser bastante difícil para mim. Olha só, começou o jogo. Os times já estão entrando na arena de disputa. O primeiro ataque acontece e a gente vai narrando sem ter a mínima ideia do que está acontecendo, do que vai acontecer por aqui. O desenvolvimento da cidade oferece muitas oportunidades para os jovens, tanto chineses como de outros países. Vamos lá. Sobar, sobar. Perfeito. Tem alguns amigos que vivem em Shenzhen. Vamos conhecer um pouco sobre a vida deles? Isso daqui é para fazer live. E aí, esse? É o outro. Tá bom. Tá bom. E aí, esse também? Transparente, então você pode usar ela como decoração para casa. Opa! Opa! Há quanto tempo? E aí, Douglas? Tudo bem? Tudo bem? Oi, Simi, tudo bem? Muito bom. E aí, como é que está a China? Está bom? Estamos gostando muito. Conhecendo agora aqui Shenzhen, principalmente Shenzhen. Shenzhen. É melhor assim? Ficou boa a pronúncia? Ficou boa. No meu caso, eu moro aqui há quase 13 anos e eu acho que ele também não é a mesma coisa? 12 anos. 12. 12 anos. Se apresentar também, você trabalha como criadora de conteúdo, tem um canal no YouTube, né? Isso. Eu falo sobre tecnologia, principalmente produtos 3C. Então, seria smartwatches, telefones celulares, essas coisas mais ligadas à área tech, que é o que a gente vê aqui mais em Shenzhen. O que fez você vir morar aqui na China? A gente acreditava muito nessa parte de comércio eletrônico. Então, quando a gente fazia essa parte de vendas de eletrônicos em Hong Kong, a gente viu que tudo vinha da China. A gente falou assim, então por que não ir para a fonte dos produtos? Foi nisso que a gente mudou para cá. E, Maicon, você trabalha numa empresa de tecnologia? Sim, eu trabalho na Opo. E Shenzhen, por que é conhecido como um centro de inovação? O que vocês veem aqui de diferencial em relação a isso? Sete anos atrás, essa parte que tu tá vendo aqui, era tudo mar. Aqui na frente era tudo mar e nós estamos sentados aqui, né? Então, essa parte de construção da China, de inovação, parte de internet, tá concentrada aqui em Shenzhen. Tu não vê uma pessoa aqui em Shenzhen usando dinheiro de papel mais? Só eu. Sério? Não acredito. Já parei de usar. Já parei com essa mania. É verdade. Tu não precisa mais de dinheiro e tu já tá se adaptando. Já tá aqui, né? É, já me adaptei. Em dez dias eu já não uso mais dinheiro. Pensam em sair daqui? Não. Não. Eu tô pensando em ficar também. Fica, fica. Além de Shenzhen ser tão tecnológica, existe uma vida muito agradável por aqui. Uma cidade verde com um ar gostoso, um ar limpo, um cheiro de flor e a comida muito boa também. Então, foi um tempo muito proveitoso que eu tive por aqui. É importante ressaltar, então, alguns pontos em relação a Shenzhen, algumas observações. Primeiro, é incrível o sistema de transporte ser 100% elétrico e a estrutura que isso proporciona também pra população. As consequências disso. Ter um ar limpo, ter uma qualidade de vida muito melhor. E foi relevante saber também que a cidade tem planos ousados pra daqui a 10 anos. Como, por exemplo, mover essa cidade inteira praticamente, mais de 90% da cidade, com energia limpa, com gás natural encanado. Essa é uma meta ousada, entre outras que Shenzhen tem e com certeza vai cumprir. Porque o que ela mostrou até agora, não somente pra China, mas pro mundo, é que esse exemplo deu certo na prática e deve ser seguido.